O mundo joga com a vida de qualquer maneira Colocando ela como prisioneira Sem saber que um dia a vida vai fugir Muitos dizem que ainda falta um outro tempo A vida na verdade passa num momento Num pescar de olhos tudo terminou Somente o tempo vai mostrar Enfim o dia chegará Todo oculto se revelará Assim será Por isso hoje eu lutarei Esse deserto eu vencerei A minha vida te entregarei Assim será Assim será Muitos vivem se arriscando A beira do pecado Brincam com o fogo até ser queimado Sem saber que tudo já foi registrado Existe um livro que somente os anjos podem ler Em folhas de luz eles vão escrever O que será que está escrito de você Somente o tempo vai mostrar Somente o tempo vai mostrar Enfim o dia chegará Todo oculto se revelará Assim será Por isso hoje eu lutarei Por isso hoje eu lutarei Esse deserto eu vencerei A minha vida te entregarei Assim será Assim será Somente o tempo vai mostrar Somente o tempo vai mostrar Enfim o dia chegará Todo oculto se revelará Assim será Por isso hoje eu lutarei Esse deserto eu vencerei A minha vida te entregarei Assim será Assim será Assim será Assim será A minha vida te entregarei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto